o ex-prefeito que faz parte da minha história e faz parte da história da minha família onde o meu pai durante toda sua vida trabalhou mais de 40 anos com a família do rei e esse nome representa um capítulo importante da história política e administrativa do município de Capoeira esse nome José Solano de Topeira é em homenagem do pai dele, é isso? é isso, é isso, é isso é projeto executado pelo perfeito Álvaro lembrando que daqui a pouco teremos a apresentação de todas as bandas queremos agradecer também ao professor Adhemar Júlio e fez algumas modificações no pavilhão do colégio municipal e agradecer também a todos os professores que diretamente estão colaborando no maravilhoso desfile que tem início agora agora nós estamos vendo o início do desfile do colégio municipal José Soares de Almeida temos o pavilhão ladeado por duas alunas e o pavilhão das bandeiras vamos ao clube bandeira do Brasil, bandeira de Pernambuco, bandeira do município e a bandeira do colégio então, o pavilhão de todos eles aqui representado pelas alunas a banda que é formada por 54 componentes que tem como instrutor o maestro Henrique banda municipal de capoeiras formada por ex-alunos do colégio municipal abrilhão abrilhantando o evento desfile 2022 e logo após o pavilhão da informação da banda nós temos o corpo de balé e vai se apresentar um pouco aqui em frente ao palanço oficial olha o trono aí, viu? filmando tudo, mostrando a beleza do nosso desfile a beleza do colégio municipal José Soares de Almeida e aqui, talvez o momento mais esperado do desfile é a apresentação da banda do colégio municipal José Soares de Almeida exatamente, Gilmar então, a combinância do desfile deixaram para a última apresentação que emoção que emoção, que emoção vem a banda marcial de volta depois de muitos anos o prefeito do mercado, junto com a Secretaria de Educação, com a secretária I.S. Macedo, traz de volta a planta marcial do Valejo Municipal, José Soares de Almeida. Agora nós podemos nos apresentar, também na cidade de Vizias, com essa maravilha de banda. Belíssima apresentação, sob a regência do maestro Henrique.